Olá a vocês! Tenho recebido várias perguntas sobre uso capião e decidi fazer dois vídeos esclarecendo melhor o tema. Hoje será a parte ou módulo 1. Vou falar sobre as possibilidades de uso capião, os requisitos necessários. Sou Issa Osaraújo, advogada e bem-vindos ao canal. O uso capião é um modo de aquisição da propriedade ou qualquer direito que se dá pela posse prolongada de uma coisa e sem interrupção pelo prazo estabelecido em lei. E pode recair tanto sobre bens imóveis quanto bens móveis. Sobre uso capião de bens imóveis existem três espécies. O uso capião extraordinário, ordinário e especial. A especial que pode ser também rural e urbana. A ação de uso capião extraordinária está prevista no artigo 1238 do Código Civil. E para buscar por esse direito, a pessoa precisa ter a posse de um imóvel por 15 anos, sem interrupção, sempre exercida de forma mansa e pacífica. Isso significa que a posse não pode ter sido perturbada, contestada pelo proprietário. E também a pessoa precisa agir como se fosse o dono do imóvel, por assim dizer. E essa posse poderá ser reduzida para 10 anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. Já a uso capião ordinária está prevista no artigo 1242 do mesmo Código Civil. E tem também como requisitos a posse contínua, exercida de forma mansa e pacífica, sem a perturbação do proprietário, pelo prazo de 10 anos e precisa ter um justo título e a boa fé. A maneira mais usual para definir justo título é quando a pessoa compra uma posse através de um contrato. Esse prazo de 10 anos poderá ser reduzido pela metade, 5 anos, caso tenha pago adquirido onerosamente com base no registro constante em cartório e cancelada posteriormente. Mas, desde que os possuidores nele tiveram estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Pergunta-se, quais os requisitos necessários para a consumação da uso capião? O que é preciso? Vejam, o que habilita a uso capião é a coisa capaz de ser objeto da aquisição por esse meio. A posse, o decurso do tempo, o justo título e a boa fé. Sendo que os três primeiros itens são requisitos necessários para todas as espécies de uso capião. Enquanto o justo título e a boa fé são requisitos necessários somente para dar uso capião ordinária. Vou falar um pouco sobre cada requisito. Como disse, a primeira coisa a ser verificada é se essa coisa, esse bem imóvel ou móvel é suscetível de uso capião. Uma vez que os bens comerciais e os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. A posse é fundamental para a caracterização do tempo. Contudo, não é qualquer posse, porque a lei exige o animus domini, é a pessoa sentir-se como se fosse dona daquele bem, sem oposição e por fim deverá ser contínua, ficando proibida a posse em intervalos. E ela deve ser conservada durante todo o tempo que antecede o ajuizamento da ação de uso capião. Quanto ao tempo, é importante frisar que este é contado por dias e não por horas. E se no dia seguinte ou da posse, sendo assim, não conta o primeiro dia, mas conta o último dia. O justo título é aquele que seria apto para transmitir o domínio e a posse se não existisse empecilho para sua transmissão, nenhum vício assim chamado. E a boa-fé ocorre quando o possuidor não tem conhecimento de que aquele bem ou coisa possuía algum obstáculo que o impediria de obter sua aquisição. E isso é exigido desde o começo da posse até o fim do prazo para a aquisição. Exemplo, quando a pessoa sabia que era uma posse legal, mas mesmo assim compra. Essa posse não terá validade jurídica que falei. Também existe a uso capião rural. Falei da extraordinária de 15 anos, podendo ser reduzida para 10. Falei da ordinária de 10 anos, com justo título. E também existe a uso capião rural, denominada pro labore, para o trabalho. E tem como requisitos a posse como sua, por 5 anos, sem interrupção e sem oposição, de área rural, não superior a 50 hectares. Mas existe a condição de que a pessoa não seja possuidor de qualquer outro imóvel, nem rural, nem urbano. E tem ainda que comprovar que tornou a terra produtiva por seu trabalho e de sua família. E construído nela também sua moradia. Já a uso capião urbana, também denominada pro moradia, tem como requisitos a posse sem oposição, de área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, também sem interrupção, utilizando-a como sua moradia ou de sua família. E também é proibida ter a posse de qualquer outro imóvel. Pois bem, no próximo vídeo, na parte 2, vou falar sobre uso capião coletiva. A uso capião dividida com ex-cônjuge. E também sobre as causas impeditivas. O que impede de obter a uso capião. Espero que tenha sido importante para vocês. Peço que curtam, inscrevam-se no canal e ativem também o sininho para serem informados dos vídeos novos. Até o próximo vídeo, a parte 2, onde continuaremos falando sobre uso capião. Até lá!